Bomba pessoal, o SBT tá preparando aí uma grade bombástica, fim de telejornais, é, novas atrações nas madrugadas e meus amores, vem aí um novo programa mesmo, jornalístico na faixa da tarde. Quer saber mais sobre essas bombas? Mas antes, deixa eu fazer um pedido aqui. Se você é novo ou nova, se inscreve aqui no canal que eu tô sempre falando do SBT. Então se você é SBTista ou é curioso, gosta de saber uma fofoquinha, gosta de um conteúdo diferenciado com humor, com diversão, já vai se inscrevendo nesse canal, tá? E por favor, gente, deixa o like no vídeo, tá? Por favor, às vezes vocês assistem e não deixa o like, tá? Deixa o like aí, gente, que é importantíssimo pro criador de conteúdo, no caso sou eu. Então se inscreve aí e confere a notícia e daqui a pouco, no final do vídeo, eu volto aqui pra gente comentar mais um pouquinho sobre isso, ok? A notícia é grande, mas é importante, gente, o texto, acho que eu nunca li um texto enorme, tão grande como esse que eu li aí. Foi quase 20 minutos de texto, porque passou pela grade todinha. Confere aí pra vocês verem. Exclusivo, tá, gente? Notícia urgentíssima pra vocês. Fim de lia, tá, gente? O SBT acaba com dois telejornais e define detalhes de nova programação. Hum, vamos lá. Tomara que seja uma nova programação interessante, né, gente? Eu vou tentar ser o mais rápido possível. Eu vou ler aqui, depois, tá, gente, né? Eu vou dar uma pausa e a gente vai comentar todas as partes aqui que forem importantes, tá? Se você é novo ou nova, se inscreve no canal aí, gente, porque qualquer notícia sobre o SBT, sobre a TV, qualquer coisa, eu dou aqui. Então se inscreve e ativa o sininho pra não perder, tá? Enfim, deixa eu ver essa propaganda aqui. Cadê? Pronto, vamos lá. No ar, há quase oito anos, o PI deixará de existir em 2024. O telejornal, apontado eternalmente como um dos principais expoentes na decadência da programação do SBT, não estarão planos na emissora para o próximo ano. Deficitário, com audiência residual, em boa parte no painel nacional de televisão, e descaracterizado desde a demissão de Dudu Camargo, o jornalístico se tornou um dos alvos de Danibay para melhorar a imagem da rede com o público e o mercado publicitário. O SBT News, na TV, transmitido nas madrugadas, também será encerrado. Poxa, o SBT News, o PI eu entendo, mas o SBT News, eu acho que o problema dele é que ele é um telejornal sem muito conteúdo e sem um apresentador forte. Mas eu acho que ele reformulado ao vivo ali, claro que eu acho também que ele tá num horário um pouco equivocado. Mas tipo, ele começando por volta de três ou quatro horas da manhã, eu acho que todo mundo que tá me assistindo aí talvez pense a mesma coisa. Acho que daria pra mexer. Mas enfim, né, o TV Pop é por volta, a gente com o cancelamento dos dois telejornais já é dado como certo pelo canal, que organizará um evento em São Paulo dia 2 de dezembro para anunciar as novidades preparadas para o próximo ano, tal qual para oficializar a nova filosofia da empresa, que planeja se reposicionar como uma opção qualificada. Pra quem não sabe qualificada, é uma grade realmente feita por um público de qualidade, ou seja, o SBT quer tirar esses programas meio de baixa audiência, de baixo... Como eu posso falar? De baixa repercussão, entendeu? Esses programas que, por exemplo, Fofocalizando, PI, não sei, talvez o Sábado Animado também, que não fatura, né? E pode ter também o faturamento, ou então diminuir. A gente não sabe, mas o SBT quer tirar essas coisas que dão problema na grade, e que tem uma imagem meio assim, sabe, de programa que já perdeu a validade. É isso que eles querem, eles querem trazer coisas novas. Ou então resgatar coisas antigas que possam agregar na grade. Vamos lá, continuar, tá? É mais qualificada, mas ao mesmo tempo familiar, com uma programação diversificada e transversal. A rede já definiu que as madrugadas e as manhãs serão os principais focos da mudança do ano que vem. Há uma análise que os bons índices na madrugada podem impulsionar todo dia. Sim, porque uma grade, gente, ela tem que ser montada pra um programa puxar pro outro e a audiência ir crescendo, ou então se mantendo. Por exemplo, eu coloco o jornal na madrugada, já puxa pro PI, né? Entendeu? Aí depois o PI já puxa pra uma nova coisa. Aí a audiência tem que ir crescendo, mas não é o que tá acontecendo. Porque a grade da manhã tá um pouco exagerada e muito deficitária. A gente sente que não deve estar entrando muito dinheiro ali. Por mais que o PI fature, não deve estar entrando muito dinheiro. Por isso que eles querem fazer essas mudanças. Vamos lá. Criado há menos de um ano, a SPT News na TV será descontinuada por conta de seu desempenho pífio em todos os critérios qualificativos. Colocado no ar para tentar alavancar o portal de notícias da emissora, seu jornal passou longe de cumprir o seu principal objetivo. Os custos operacionais para manter o noticioso ao vivo diariamente até em fins de semanas e feriados não chegam nem perto da reacadação do site da rede. Tão pouco do jornalístico que jamais conseguiu ter anunciantes. Se as intervalos são ocupadas apenas por calhaus e bonificações de outras atrações. Ou seja, resumindo pra vocês, praticamente chamadas da programação do próprio SVT. Era o mesmo caso da Globo com o Corujão. Não sei se vocês se lembram aí, quando você... Não sei se a galera ia assistir o Corujão, mas o Corujão, gente, quando passava na Globo, que agora já passa fim de semana, e nesses fins de semanas tem essas coisas aqui que eu vou falar, ele só passa basicamente chamadas da própria Globo. Ou seja, não tem anunciante ali, não tem pessoas que estão ali querendo patrocinar aquelas atrações da madrugada. A madrugada, gente, é um período que ou você vende horário, pra maioria das emissoras, né, ou você coloca algo ali que não vai te trazer tanto anunciante, entendeu? Mas as emissoras estão cada vez mais investindo na madrugada, seja com programas ou até, tá, gente, né, com programação jornalística, que é importante, né, uma faixa ali que tá acontecendo muita coisa também que precisa ser noticiada. Com a retomada da maratona jornalística da madrugada, a rede esperava repetir o feito do SBT Notícias, que colocou o canal da liderança do Ibope na faixa entre 2016 e 2019. Não era pra eles ter terminado com SBT Notícias, né? A nova proposta, no entanto, não agradou os telespectadores. Diferentemente de seu antecessor, que apostava majoritariamente em reportagens de todo o país, todo o jornal serve apenas para aumentar o alcance dos conteúdos produzidos pelo portal de notícias da emissora. Na maioria do país, ele consegue o feito de perder pra recolha e até mesmo pra rede TV, que usa o horário, tá, gente, pra passar programação religiosa ou venda aos horários. A partir do próximo ano, presta atenção, justamente com uma remodelação do horário nobre, o canal de Silvio Santos antecipará da gente o início do De Noite e do Operação Mesquita, únicos formatos da faixa da madrugada que são transmitidos nacionalmente, né? Lembrando que o SBT News não é exibido nacionalmente todos os dias. Ele é exibido, se eu não me engano, acho que sexta, sábado e domingo pra todo o Brasil. Os restos dos dias não são, por conta da programação local que tem... Eu não sei pra que tem programação local de madrugada, né, gente? Se é pra ter programação local, que passe dentro do... Porque é isso que era legal do SBT Notícias de verdade. Porque o SBT Notícias passava alguns programas locais, né? Claro, nem todos, mas alguns que são bem interessantes dentro da programação, né? Pra dar aquela segurada na audiência, também no tempo de duração. Era interessante, era interessante, eram casos interessantes. O SBT News tem esse modelo também de pegar coisas que o SBT produz, só que infelizmente eles pegam, gente, né? E colocam lá dentro podcast de Poliana, podcast de... A infância de Romeu e Julieta que, pô, ninguém quer ver isso. E quem quiser ver, vê na internet. Ou seja, poderia ter sim entrevistas, podcast, mas de assuntos talvez voltados com o que o telejornal tá conversando ali, seria mais interessante, né? Enfim. É, vamos lá, tá gente, né? O Danilo Gentil apresentará o seu talk show por volta de meia-noite e meia, enquanto Otávio Mesquita irá surgir a uma e meia da manhã. Depois do programa do veterano, às duas horas, será a vez de uma nova atração. Ainda a ser formado definida, mas que deve abordar assuntos como a inteligência... Ih, vai apostar coisa religiosa? Ai, meu pai. O novo programa do SBT terá duração de 60 mil, ou seja, uma hora. Depois dele, às três, tá gente? Danibay apostará em uma faixa rotativa de podcasts que fazem sucesso na internet. Além dos conteúdos já produzidos pelo próprio canal, o emissor está em busca de parceiros para o espaço. O TV Pop apurou que há uma grande possibilidade que algumas atrações do estúdio Flow, que estão de frente com alguns dos maiores produtos do gênero do país, sejam retransmitidos. Ou seja, vamos ver se eu consigo entender. O SBT quer colocar na faixa das duas horas... Não, deixa eu fazer todo um negócio aqui. Deixa eu voltar um pouquinho. Eles querem botar o Danilo meia-noite e meia, mais cedo. Depois eles querem, um e meia, colocar o Mesquita. Que eu acho que o Mesquita deveria entrar um e quinze, né? Danilo, meia-noite e meia. É, deveria ser assim. Mas enfim, né? Aí depois, duas horas, eles querem colocar um programa religioso. Não sei pra quê. Não sei pra quê. Né? Porque já tem na Record. Talvez seja porque eu falo, que eu te escuto, tá incomodando. Aí eles querem, talvez, concorrer. Olha, é até interessante ter um programa religioso no SBT. Mas eu acho que eles poderiam fazer de uma outra forma. Eu acho que o problema do SBT, gente, que ele é uma emissora que quer apostar muito em, tipo, eu acho que falta nas emissoras essa ideia que a Globo tinha com o Sagrado e o Programa Econômico, que é um programa que não fale somente de uma religião, mas sim de todas. Eu só apoio, gente, se for um programa desse tipo, entendeu, atentado? Que não fale somente da religião evangélica. Que fale, um dia fale da evangélica, outro dia fale do judaísmo, outro dia fale do budismo, outro dia fale sobre o canubré. Eu acho que é uma ideia muito interessante, entendeu? Porque a gente tem, sei lá, sete dias, né, na semana... É, sete religiões diferentes. Eu acho que seria interessante, né? Quebraria esse preconceito, mostraria que a programação do SBT pode, sim, atender esse público de uma forma diversicada. Então, acredito eu que é uma ideia interessante. Porém, se for apenas uma religião, tá mirando errado, porque a Record já tá fazendo isso. E, ó, será que aquele bispo que tava, aquele bispo judaico que tava no Teleton não pode ser apresentador desse negócio? Porque muita gente que tava lá no Teleton, a gente vai ver na programação do SBT. Sobre a ideia do podcast que eles querem se retransmitir, ou do Fro, eu acho que seria mais interessante eles fazerem uma parceria com o Dia TV, que é um canal aqui do YouTube, que tem de frente com o Brogueirinha, vários outros programas pra colocar na programação. Inclusive, o de frente com o Brogueirinha poderia ser um ótimo programa pra faixa depois da Patrícia, que precisa de um programa ali de entrevistas. Ou então, um programa da Cris Flores, de entrevistas, ou do Léo Dias, né, de frente com o Léo, poderia ser. Porque a gente pode gostar ou não do Léo Dias como pessoa, ou como cidadão em relação ao trabalho, mas ele é uma pessoa que ele consegue incomodar os famosos. Ele faz os famosos, porque os famosos se sentem ameaçados. Porque quando ele faz uma pergunta, as pessoas já pensam assim, o que esse cara já sabe? Sabe? Tipo, as pessoas ficam com o mouco de medo. Então, eu acho que se o SBT for esperto, tem como eles fazerem, sim, exibições de podcasts, ou então de programas de entrevistas, em horários específicos, tá? Mas isso aqui, pra mim, é uma ideia também que, tipo, pra mim, passava jornal. Mas, vamos terminar. A programação... Oh, desculpa, eu pulei, tá? Sejam retransmitidos na faixa horária. A programação ao vivo da rede será retomada às 4 horas, com o novo telejornal, ou seja, das 2 às 4, vai passar isso em São Paulo, tá, gente? Mas, pelo jeito, não vai ter essa programação ao vivo pra toda a programação de todo o SBT do Brasil. Deve ser que essas 2 horas vão ser também oferecidas pras afiliadas, né? Que gostam de passar programação local nessa faixa. E às 4 horas da manhã, iniciando o conjunto com o Hora 1, eles vão iniciar a nova grade de programação. Interessante. Vamos lá. Texto grande, né? Mas eu preciso falar aqui, gente, porque se eu só leio o texto e não dar a minha opinião e também falar um pouco o que eu acho, acho que vocês também não podem criar muito raciocínio sobre... E comentar aqui embaixo, né, sobre o que vocês acham. Inclusive, comenta aí se vocês estão gostando dessas ideias, não? O que você faria? Se inscreve aí se for novo ou nova. A gente já deve estar terminando aqui o texto já. A única definição envolvendo o novo noticioso é de que o formato do PI é uma referência a não ser seguido. Ou seja, eles não querem, nesse novo jornal, seguir o padrão do PI. Os executivos, tá, gente, da rede, têm avaliado os telejornais das TVs rivais, além de formatos consagrados de outros países, para definir qual a proposta mais atrativa para fazer frente ao Hora 1 e aos jornalísticos locais da Globo. Ainda não há, por exemplo, certeza sobre qual será a duração da novidade. Eu acho que eles poderiam simplesmente seguir mais ou menos o modelo da Globo. 4 horas às 6 horas podem botar ali um novo jornal e das, por exemplo, 6 às 8, um jornal totalmente voltado para São Paulo, né? E às 8 horas eles colocam um jornalzinho ali meio estilo Bom Dia Brasil, sabe? Mais ou menos ao vivo, com a turma que está fazendo o PI, entregando para o... para o novo Vem Pra Casa 9h30. Eu acho, tá? Mas enfim. Vamos lá. Ainda não há, por exemplo, a certeza sobre qual será a duração da novidade. Uma ala da diretoria defende que ele deveria entrar no A mais tarde, às 6, e terminar apenas às 10 horas da manhã. É foda, né? Enquanto outros dizem que da faixa das 4 às 8 é a ideal. Diferentemente do SBT News na TV, que tem chances nula de seguir na programação do próximo ano, há uma possibilidade próxima de zero do nome PI, no caso Primeiro Impacto, ser reaproveitado no novo formato. A mudança do título será discutida previamente com as afiliadas, já que várias parcerias da rede possuem suas versões locais do noticioso. O fim de uma versão nacional causaria, consequentemente, alterações na programação local da rede, já que o nome PI é fruto de um acordo com a Univision que não será mantido após o seu cancelamento. Tá, gente, né? É dança de cadeiras nos bastidores do SBT. Para além das mudanças na manhã e nas madrugadas, Doni Bem também já deu sinal verde para uma série de mudanças nos bastidores. A filha de Silva Santos definiu que a nova revista eletrônica matinal da rede, que será comandada por Regina Vopat, será dirigida por Carlos Costa, mais conhecido como Carlinhos, que atualmente está na equipe do Domingo Legal. Márcio Esquilo, que estava à frente do Fofocalizano até o final do ano passado, será responsável por dirigir o vespertino que será exibido das 5 às 19h45. O formato será híbrido do Aqui Agora com CQC. Oi? Ambos programas que vão estar sobre a guarda-chuva de núcleo de conteúdos factuais, que será dirigido por um nome ainda não escolhido. Esquilo, que comandou a temporada mais recente do Escador da Moda, será substituído no formato semanal por Gustavo Vancari, atual diretor do Fofocalizano que já havia sido responsável pela atração anteriormente. Vancari, que chegou a atuar no primeiro esboço do Sabadouco. Virginia deixou o projeto comandado pela mulher do sertanejo José Felipe, que contará com a assinatura de João Mesquita, diretor-geral do The Noite, bem avaliada por Daniela, a equipe do Talk Show de Danilo Gentili, também estará à frente no futuro núcleo de novas produções originais da rede. Gente, que texto enorme, né? Já estou cansado. Em cartaz desde 2016, o Fofocalizano será descontinuado em breve. O título deverá ser reutilizado em um quadro da nova atração vespertina batizada provisoriamente de Tá Na Mesa, mas o formato deixará de existir como programa solo nos próximos meses. Ainda não há, no entanto, uma definição de quando isso acontecerá. Ele tem compromisso comercial até o fim de dezembro e dificilmente será tirado antes disso. Apesar do parte do comic-k artístico defender uma grátis especial que é talados e curta duração entre o início de dezembro e fevereiro. Eu também acho que seria interessante até para meio que descansar a imagem dos apresentadores que é importante descansar. As tradicionais férias das atrações que chegam a exibir reprises durante quase quatro meses também foram abreviadas. Danny Bay ordenou que todas as produções sejam retomadas no pior dos caos até o final de carnaval que acontecerá na primeira quinzena de fevereiro. Além disso, a vice-presidência do SBT já definiu o dia de exibição de algumas novas apostas da rede. Benjamin Beck terá um programa de entretenimento nas noites de sexta-feira e o Eita Lucas do marido de Carlinhos Maia será levado ao ar nas tardes de sábado no atual horário do Cinema e Casa. Ou seja, o Cinema e Casa vai rodar. Os profissionais envolvidos, tá gente, no SBT News na TV e PI e Fofocalizando ainda não foram comunicados oficialmente sobre o encerramento dos seus programas. Há algumas semanas, no entanto, todos os colaboradores dos três programas receberam a sinalização de que terão seus empregos mantidos no próximo ano. A emissora varia que as três atrações, apesar de tudo, contam com equipes competentes e dedicadas. Realmente, porque se a gente olhar bem, gente, todos esses programas, por mais que sejam programas ruins, eles são programas que tem uma equipe que, por exemplo, Fofocalizando. Ele é ruim, ele é ruim, ele já foi bom, mas atualmente não tá bom. Só que é um programa que você percebe, né, gente, que eles tentam fazer alguma coisa pra mexer, PI também, eles tentam, com o pouco que eles têm, fazer algo interessante. Às vezes conseguem, às vezes não, às vezes dura muito pouco tempo esse algo interessante, mas tipo, pelo menos estão tentando, né, é importante tentar. Enfim, é onde foi que eu parei? que podem ser recolocados facilmente em outros formatos que já existem também em novas apostas do canal. Procurado pela reportagem do TV Pop, a SBT informou que não irá se manifestar, ou seja, deve ser verdade isso tudo mesmo, só que eles não querem anunciar agora, porque dia 2 de dezembro, né, eles vão fazer um evento aí e provavelmente eles vão anunciar tudo isso. Bem, gente, eu acho interessante essa mudança, porém, tem muitas coisas aqui que eu acho um pouco duvidosas, eu acho que vocês já devem saber mais ou menos o quê, né? Mas, enfim, gente, o que vocês acham dessa programação? Comente aqui embaixo que é muito importante, ok? Vamos lá. Qualquer atualização sobre isso aqui, gente, eu vou contar ou aqui num vídeo rápido ou então num GF. Então, se inscreve e ativa o sininho e não perde nenhum vídeo, tá? Ah, fama, se você não comentou sobre esse assunto, eu não vou comentar sobre esse assunto se não tiver assunto pra comentar. Mas se tiver assunto desse aqui pra comentar, eu vou comentar. Então, se inscreve, ativa o sininho e assim que tiver atualização, eu vou trazer pra vocês, ok? Se inscreve aí, gente, que é muito importante pra você não perder, ok? E aí, meus amores, o que vocês acharam dessa programação aí? Será que vai dar certo? Será que vai dar errado? Comenta aqui embaixo. Mais uma vez eu peço, se você é novo ou nova, tá, gente? Já vai se inscrevendo aí e ativando o sininho porque assim que tiver qualquer atualização, qualquer novidade, eu volto aqui. E por favor, gente, se você ainda não deixou o gostei no vídeo, deixa o gostei aí, ó. Eu li 16 minutos de texto, gente. Eu mereço um gostei. Vai, no mínimo. E também não se esquece, tá, gente, que eu quero saber a sua opinião. É muito importante. Comenta aqui. Você gostou da grade, não gostou? Ou então faça a sua grade aqui embaixo que eu vou dar uma olhada e vou dar uma curtida. Eu comento, tá, gente? Aqui eu respondo todo mundo que comenta embaixo. Eu curto tudo, eu leio tudo. Então se você quer aquela gradezinha pra ganhar uma atenção, sabe? Alguém que vai ver, vai responder. Coloca aí que eu quero ver. Beijo. E a gente se encontra mais tarde. Fui. Mas eu volto, viu, gente? Quer dizer, eu volto pra você se você se inscrever e ativar o sininho, né? Então... E aí E aí E aí trabajou E aí